O QUE É GRAFENO? Fala amantes de engenharia, meu nome é Igor Felipe e às vezes vemos na TV ou na internet sobre o grafeno. Então hoje nós vamos explicar sobre o que é grafeno. E para saber um pouco mais sobre o grafeno, é só ficar nesse vídeo até o final e já deixar seu like de uma vez para dar aquela força, beleza? O grafeno foi descoberto em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace, o primeiro a estudar de forma teórica sobre o material. Mas foi só em 1962 que ele se tornou realidade, através dos dois químicos Ulrich Hoffmann e Hans Peter Bohen. Foi Bohen, inclusive, quem o batizou, a partir da junção das palavras grafite e o sufixo eno, que significa origem. Ou seja, o nome grafeno seria algo como o originado do grafite. E apesar de ter sido estudado e desenvolvido há muito tempo atrás, foi somente em 2004 que o grafeno surgiu para o mundo, graças aos físicos André Geyn e Konstantin Novozelov, que resolveu testar seu potencial como transistor. Até aquele momento, era impossível conseguir uma amostra do material para estudos mais efetivos, sem o isolar de forma correta. E por incrível que pareça, os dois físicos conseguiram esse isolamento através de uma fita adesiva. Mas o que é exatamente o grafeno? O grafeno é uma camada única ou monocamada de átomos de carbono, fortemente ligada em uma rede hexagonal parecida com um favo de mel. Se empilhadas umas sob as outras, essas camadas de grafeno formam o grafite. Essas camadas separadas de grafeno no grafite são mantidas juntas pelas forças de Van der Waals, que podem ser superadas durante a esfoliação do grafeno a partir do grafite. Mas o que isso quer dizer? Bem, isso faz com que o grafeno seja um material extremamente fino e leve. E só para você ter uma noção, um metro quadrado de grafeno pesa cerca de 0,77 miligramas. E apesar de suas características, esse composto é muito forte, podendo ser de 100 a 300 vezes mais forte que o aço. Além disso, ele também é o melhor condutor de calor à temperatura ambiente e também o melhor condutor de eletricidade conhecido. Dá para perceber que esse material já possui características notáveis. Tendo isso em mente, podemos nos surpreender ao saber que o carbono é a segunda massa mais abundante no corpo humano e o quarto elemento em massa mais abundante no universo, depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio. Isso torna o carbono a base química de todas as formas de vida conhecidas na Terra, fazendo com que o grafeno seja uma solução potencialmente ecológica e sustentável para um número quase ilimitado de aplicações. Desde a descoberta do grafeno, ou melhor, quando verificaram suas aplicações de resistência mecânica, várias áreas do conhecimento científico passaram a estudar o grafeno. E com isso, descobriram vantagens em usar esse material na eletrônica de alta frequência, sensores bioquímicos, magnéticos e até o armazenamento de energia. Tudo isso parece muito legal, mas onde podemos aplicar o grafeno? Bem, como eu já disse, ele possui vários campos de aplicação. Por ser um material extremamente diverso, nós podemos combinar ele com outros elementos, como metais e até mesmo gases. Com essa combinação podemos produzir metais com propriedades bem superiores. Várias pesquisas pelo mundo estudam a utilização do grafeno em baterias, transistores, chips de computador, geração de energia, super capacitores, sequenciamento de DNA, antenas, telas touchscreen, células solares e até mesmo filtros de água. Para você ver que esse material pode ser usado em diversas áreas, com benefícios quase que distintos. Mas como é produzido o grafeno? O grafeno possui todas essas vantagens, mas produzir materiais de alta qualidade ainda é um desafio. Dezenas de empresas em todo o mundo estão produzindo diferentes tipos e graus de materiais de grafeno. E podem variar entre o grafeno de camada única ou flocos de grafeno. O grafeno de camada única é sintetizado em um processo chamado de CVD, ou Chemical Vapor Deposition, que significa deposição química a vapor. E elas podem ser usadas em pesquisas, desenvolvimento de materiais ou em aplicações extremas, como sensores e esse processo possui um custo muito alto. Já a produção de flocos de grafeno utiliza grandes quantidades de grafite para ser criado. E possui um preço mais baixo para a sua produção em grandes volumes e normalmente é utilizado em equipamentos esportivos, equipamentos eletrônicos e até mesmo no setor automotivo. Mas será que eu já tenho um produto em minha casa que utiliza o grafeno? O primeiro produto comercialmente disponível no mundo baseado em grafeno foi disponibilizado em dezembro de 2011 pela Vorbeck Materials. Eles desenvolveram um dispositivo de embalagem antifurto chamado Siren, que usa seu circuito impresso com uma tinta baseada em grafeno. Hoje existem vários outros produtos de grafeno no mercado. A indústria do esporte foi uma das primeiras a adotá-la em 2013, onde foi utilizado o grafeno em raquetes de tênis. Mas não só em raquetes, como também em capacetes, equipamentos de esqui e até mesmo equipamentos de lacrosse. Já no mercado de eletrônicos, você pode ver o grafeno em tecnologias de resfriamento de smartphones, fazendo com que eles tenham um melhor gerenciamento de calor. E uma empresa de alto nível que adota o grafeno é a Ford, que está usando coberturas de espuma reforçada com grafeno para a redução de ruído dentro do veículo como a F-150 e o Mustang. Com isso, as peças criadas são até 17% mais silenciosas, 20% mais fortes e até 30% mais resistentes ao calor. Agora, um mercado interessante para o grafeno é o mercado de sensores. Em 2016, a Nano Medical Diagnostics, com sede em San Diego, começou a produzir sensores baseados em grafeno e o sistema Agile R100, que permite a detecção em tempo real de pequenas moléculas nos diagnósticos de exames. Com esses sensores, eles acabaram conseguindo um processamento de amostra mais rápido, maior precisão, portabilidade e economia de custos. Mas as aplicações de grafeno não param por aí. Uma de suas possíveis aplicações futuras são em coletes à prova de bala e até mesmo na blindagem de veículos, já que o material possui grande durabilidade e resistência. Outra possibilidade de utilização do grafeno é na obtenção de hidrogênio do ar, proteção contra mosquitos, filtragem de água e até mesmo em preservativos masculinos. Eu separei aqui do lado dois vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então clique em um deles e siga o nosso canal. Esse é o seu momento para deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.